E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 Neboa Frontal. Para você participar, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trend link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. E esse vídeo está sendo vortacinado pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente. Se você quiser abrir caixas de sim CSGO, o link do site está na descrição. Aí você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o meu cupom promocional que é o SAULO, S-A-U-L-L-O. Você vai ganhar 35% de bônus do seu depósito. Aí você clica em adicionar fundos à conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você envia de dois APs, seleciona o boleto ou o método de depósito que você quiser, utiliza o cupom SAULO e coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que utilizando o cupom SAULO você participa de sorteios mensais. O sorteio do mês de junho é uma baioneta gama Doppler no valor de R$3.500. Vale bastante a pena participar e quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior a sua chance de ganhar. Esse cupom é ilimitado. Você pode utilizar ele um milhão de vezes se você quiser. Eu estou com R$823, vamos abrir algumas caixinhas de faca e ver se vem alguma coisa interessante para nós. Vamos lá. Quatro caixinhas de faca. Deu uma faquinha da hora, pelo amor de Deus. Nenhuma faca legal. Nenhuma, nenhuma, nenhuma mesmo. 434, tá. Dá para abrir mais três caixinhas de faca, bora. Vem faquinha legal. Para aí. Tá bom, veio uma baioneta lore. Uma baioneta lore é legal. 400 dólares, 550 e poucos. A gente gastou 500. Boa, 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 boa. 49 dólares aqui ainda. Dá para a gente abrir quatro caixas do Saulinho. Uh, veio uma aqui o Confirmed. Boa demais. Boa demais aqui o Confirmed. Ainda dá para abrir mais uma caixa do Saulinho. Tem uma USP Sialix. Bora lançar um contratão então aqui. 611 dólares no contrato. Vai. Caramba, me distended. Não é muito boa, não. Vou vender ela e vou tentar pegar alguma skin para sortear para vocês no vídeo de hoje. Vou abrir a Squid Award dez vezes. Dez vezes a Squid Award. E vamos ver se vem uma skinzinha legal para sortear para vocês no vídeo de hoje. E? Vem uma Blaze, mano. Nossa, uma Blaze, uma Hot Rod. 600 dólares. Profitamos muito. Profitamos muito mesmo. E eu vou pegar essa AK-47 Frontside Mist para sortear para vocês no vídeo de hoje. Para participar do sorteio dessa AK-47 Frontside Mist é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag AK e o seu trade link do lado. Vou fazer um contrato com tudo, menos com a Frontside Mist. Que agora eu tenho fé que vai vir alguma skin muito legal. Tem uma AK-47 Ezimov de 500 dólares. Bom, vamos solicitar essas duas skins para a gente então. Aqui está a AK-47 Nevoa Frontal do sorteio de vocês. Para você participar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag AK e o seu trade link do lado. E chegou a AK-47 Ezimov, ela veio o Factor New StatTrek. Float 0.69 o float veio bem ruim. Veio tipo o pior dos piores floats, mas veio o Factor New StatTrek. Ela vale 3 mil reais. Então, rapaziada, vamos lá para o Zanin Motors. Vai! Salve! Salve, rapaziada, para quem não me conhece. Eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu estou aqui para gravarmos mais um vídeo de carro. Estou indo lá no Zanin Motors novamente. Parceiro aqui do canal, ele sempre empresta e deixa uns carros legais para a gente testar. E vamos ver qual carro ele vai deixar comigo hoje. Ele falou, Saulão, eu tenho uma surpresinha para você. Essa semana eu vou deixar três carros diferentes na sua mão. Hoje eu estou aqui no Jaguarzinho. Esse carro aqui é o meu. Esse carro que eu estou aqui é o meu. Quando ele vai me emprestar um carro, eu deixo o meu carro lá com ele. Até porque, quando eu for devolver o carro, tem que voltar, né? Eu volto no meu carro. Aí eu deixo o Jaguarzinho lá e pego o outro carro. Então, mano, se você gosta de vídeo nesse estilo aqui no canal, vídeo de carro, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Eu estou dando o meu máximo para trazer um conteúdo de qualidade sempre para vocês. Então, me perdoe se faltar qualidade em alguma coisa aí, porque eu não sou vlogger. Eu sou gamer. Eu faço vídeo na frente do PC. Então, quando eu pego o celularzinho, que eu gravo no celular, né? Eu gravo com o meu iPhone. Eu pego o celular, saio para a roupa gravar, a chance de dar ruim é grande, porque eu não manjo. Eu não manjo. Eu não sou vlogger. Eu sou gamer. Então, já dá aquele apoio. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para a gente evoluir aí e cada vez mais ter qualidade nesses vídeos. Fechamos juntos, meus queridos. Estou saindo aqui de casa. Vou passar na casa do André, pegar ele. E vamos lá para a Zanin Motors. O Instagram do Zanin está aqui na tela. O Adriano vai colocar aqui para vocês. Já segue ele lá no Instagram. E partiu. E se embora. Chegamos, rapaziada. O Andrezão já está aqui. Garoto propaganda da Zanin Motors. E o carro está aqui dentro. Vamos dar uma olhada e vamos ver o que nos espera. Vamos entrar aqui. Lembrando, deixa eu te mostrar aqui para vocês. Quem estiver vindo em Lorena, aqui está. Essa é a fachada da loja. Zanin Motors. O Instagram vai estar aparecendo aqui. O Adriano vai estar colocando. Só carro da hora, mano. Só carro pica. Ih, papito. Bora. Vamos entrar aqui. Vamos ver o que tem de bom para nós. Aí. Já virou rotina você aparecer aqui no canal, hein? É um prazer, cara. É o Luiz. Muita gente perguntou nos comentários. Como que é o nome do rapaz ali? É o Luiz. Luiz Fernando. E quem quiser desconto na Zanin aqui, tem que vir falar direto com o Luiz. Fala comigo. Ele faz negócio bom. Direito bom de negócio. Vem falar comigo. Rapaziada, estou dando uma olhada aqui nos carros. Tem Evoque. Mano, esse daqui é um absurdo. Esse aqui é simplesmente um absurdo, essa Audi. Eu dei uma volta nela. Dei uma volta nela. É simplesmente um absurdo esse carro. RS ainda. Nossa. Pelo amor de Deus. Mas não é esse. Mercedes GLA. Qual o carro que vai deixar comigo? Quero saber isso. Qual? Super especial. Uma Mercedes também. GLC 250 2017. Eita preula. 2017? Quero ver qual que vai ser o presentinho do dia. Aqui é a Mega Loja Zanin Motors. Que isso? Ó, tem Evoque aqui também. Nossa, papito. Eu nunca dirigi Mercedes. Olha. Isso aqui é o que tem de melhor no mercado? Essas, todos esses SUVs, o que tem de melhor no mercado. Nossa. Caramba, essa Mercedona aqui é louca, hein? Deixa eu dar uma olhada por dentro. Aí, galera. Se liga, deixa eu ver aqui pra não... É bonito o carro por dentro, hein? É essa tela aqui. Que loucura que aperta aqui. Nossa, louco demais, mano. E é carrão, motorzão. Motorzão. Esse aqui é um SUV de luxo pra família, né? Porta-mala gigante. Deixa eu ver o porta-mala. Isso é louco, papito. Carrinho estourado. Achei no mínimo interessante, hein, Andrezão? O que você achou, Andrezão? Quero saber a sua opinião, amigo. Ó, ó. Ó aqui. Quem lembra desse aqui, rapaziada? Panameirinha deixou com o papito. E agora, essa Mercedes. E tem coisa boa chegando pra eu mostrar pra galera, não tem não? Tem chegando muita coisa. Muito SUV de luxo. Tá chegando. Tá chegando um Jaguar. Tá chegando um Jaguar? E é o Pace também, 2018. E tá chegando... Você quer dar um spoilerzinho de qual carro que eu vou pegar aqui pra ficar um tempinho? Você lembra? Essa, depois eu acho que uma Jaguar. Não, outro. Qual? O Rodrigo que falou. Corvette. Corvette. Isso aqui, ó. Já deu logo um spoilerzinho pra galera. Corvette, Corvette. Da hora o Corvette. Carro de curtição, muito legal. Nossa Senhora. Então, vamos dar uma volta nessa GLC 250. Carrinho, uma Mercedes bem top que ele vai emprestar pra eu testar hoje. Jaguarzinho tá lá na rua. Será que dá pra ver o Jaguar daqui? Dá, ó. Ó o Jaguarzinho aqui, ó. O Jaguarzinho tá ali, vou deixar o Jaguar aqui e vou pegar pra ficar um dia com a Mercedes. Ai, papito, só vamos. Ô, Luiz, só mostra aí pra galera uma coisa. Mostra onde que é o câmbio disso. Eu vou ficar perdidinho, olha onde que é. Não tem ali no meio, rapaziada. Ali no meio é pra controlar. Aqui é pra controlar o multimídia, né? Então, botão de tipo o mouse. O câmbio simplesmente aqui, ó. Coloca. Ali, aqui tem o mostrador. Ali, ó. Mostra, vai movimentando. Tá mudando. Apertou o parque, ó. Parou. Legal, né, galera? É tudo por aqui. Tudo. É um negócio diferente. O freio de mão é aqui. O freio de mão, o motorzinho, você soltou. Ficou de louco. Apertou. Apertou, pá, já era. Bonito mesmo. Abre o motor pra nós dar uma olhada no motorzinho dele. Olha a frente do carro, rapaziada. É um carro muito lindo. Muito lindo mesmo, que o Zanin vai deixar comigo aí pra passar uns dias. Porra. Nunca dirigir Mercedes, essa é a primeira vez. Nossa. Ó. Olha que motorzaço. Ele é 2.0 não, né? Bem mais que o 2.0. Eu acho que é 2.5. 2.5? Daqui a pouco a gente faz uma pesquisa e já fala pra vocês. Isso aqui deve ter o quê? Uns 200... Mais de 200 cavalos. Mais de 200. Deve ter uns 200 e poucos cavalos. Tá maluco. O motorzão da hora, mano. Motorzão da hora. E tá vendo aqui na Zanin Motor. Se alguém tiver interesse nesse carro. Fala que foi pelo saulão. Entrega pro Brasil inteiro? Brasil inteiro. Brasil e mundo. Nossa. Bonito o carro, galera. Bem bonito mesmo. Animado, Andrezinho? Opa. Sempre aí. Pra cima. Vamos só esperar ele achar aqui e a gente já fala. Exando as informações. Show. Coloca a ficha técnica, já vai na hora. Esse é o 4G da Viva, né? Dê o motor primeiro, qual que é? 2.0 mesmo. É 2.0? É. Cilindrada 1991. Comenta, dinâmica, desempenho. Acho que é aqui, ó. E de potência máxima, 211 cavalos 211? É E agora eu vou falar E aí Luiz, achou as informações pra nós? Com certeza, é uma VLC 250 2017 Com 211 cavalos 211, motorzão 2.0 2.0 turbo 211 cavalos Deve andar, hein? É, um carro família, um carro mais... E uma coisa interessante que tem aqui também É, a Panameira Era um negócio de outro mundo Uma coisa que o Luiz mostrou pra mim também É que esse carro, ó, vou ligar ele aqui Tem como você Aqui, mudar Se você quer o carro no Conforto, se você quer o carro No Sport Ou se você quer o carro no Sport Mais, tá ligado? Então tem como você mudando Esporte mais e tal Esporte, conforto Aí tem o econômico Pô, um carro desse Vou colocar no econômico? Não, vai no Sport Mais Eu vou no Sport Mais Então, rapaziada, estamos aqui dentro do carro já Ó, primeiras impressões Estou chegando aqui no posto pra abastecer Que ele tá quase na reserva Vou colocar um tantinho aqui pra abastecer E, mano, carro muito gostoso de dirigir Eu tô dirigindo por enquanto No Paralelepípedo, né? Obviamente Mas um carro... Eu acho que eu fui pro lugar errado Não, tá certo, tá certo Tá certo, graças a Deus É um carro muito, muito, muito gostoso de dirigir, mano Bem gostoso Tipo, sério No Paralelepípedo nem treino direito Um carro assim que... Sério, na estrada eu tô curioso pra saber como que é a performance dele Ele tá atualmente aqui no Sport Na estrada eu vou lançar o Sport Mais, tá ligado? Tá, ó No Sport Na estrada eu vou lançar o Sport Mais Pra ver qual que é a da fita, né? Tô me chegando aqui no posto Eu vou colocar... Quanto será? Você acha que dá pra brincar hoje, amanhã, Andrezão? 50 conto dá? Até a conta tá bom, né? Mas a gente não chega nem no shopping com isso Você não acha que não chega nem no shopping com 50 conto? Por que o Andrezão tá falando do shopping? Dia dos namorados que você tá chegando Eu tenho que comprar um presente, né? Que que a gente vai comprar, Andrezão? Tem que ser uma coisa legal Eu vou mostrar pra vocês também Se eu não vou... Vai antes É, se eu mostrar não vai ter surpresa Surpresa, não Vou comprar alguma coisa Deixar no ar Que eu vou comprar alguma coisa aí dos dias da namorada Então Vamos abastecer aqui Depois a gente vai passar no shopping Vou colocar... Andrezão, vou colocar 50 conto esse carro aqui Nossa senhora, pera aí Eu entrei na faixa errada Tô aqui conversando com o Andrezão Deixa eu... Aí, boa Já fui pra faixa certa Passei em cima daqueles negocinho Aqueles negocinho que não pode passar É, aqueles negocinho que não pode passar Exatamente E vamos aqui Pô, meu querido 50 reais num carro 2.0 turbo anda bastante 50 reais deve andar o quê? Sério? Encheu quase meio tanque? Acho que vai sim, Andrezão Não, não A gente não A gente chega A gente chega no destino É, a gente chega no destino Então agora Pra brincar de verdade Vamos colocar ali, ó Sport Plus Vamos deixar o carro no mais absurdo possível Nossa, eu acho que pra andar na cidade ele é muito bom o Sport Plus Eu tô pisando o carro já Caralho, pera aí Vamos deixar no normal Deixar no normal No comfort Pra andar na cidade E aí na hora que chegar na estrada A gente lança o Sport Plus E também tem Pra quem gosta de andar na economia Tem como colocar No modo eco Só que, tá ligado? O modo econômico Deixa o motor mais fraco Vai consumir menos gasolina Só que ao mesmo tempo Você vai ter uma performance Pior do carro Digamos assim É melhor colocar no econômico Quando você tá tipo No trânsito de São Paulo Aí você lança o econômico Agora Pra brincar assim Como a gente tá fazendo Não vale a pena brincar no econômico Né, mano? Então vamos chegando na estrada Vou lançar o Sport Plus Pra gente ver O que que esse carrinho faz Simbora Uff Aí rapaziada Tamo chegando aqui no shopping Então nem vou colocar No modo esporte agora Vou no normalzinho aqui mesmo Porque, né? Não faz sentido Vou colocar no esporte aqui Pra chegar ali no shopping E parar O shopping é aqui Bem aqui, ó Onde tem o Ibis e a Havan Aqui no shopping Da horinha demais E... Manos Eu tô indo no shopping Pra comprar o presente Do dia dos namorados Então não vá no shopping Sem um motivo bom, tá ligado? Por causa da aglomeração E tudo mais Então eu só tô indo Por causa disso mesmo Antes que a galera Comece a encher o saco Ai, Saulinho foi no shopping Pura o shopping Comprar o presente Se não não tem presente Como é que faz? Aí eu apanho Apanho em casa Fazer o quê? Então rapaziada Saímos do shopping Que já estamos pegando Direção à Dutra E vamos ver aqui Como é que funciona o negócio Botãozinho aqui Dinâmico Agora a gente vai pro Sport Sport Plus Vamos dar uma olhada Vamos ver qual que é a da fita O que você acha, Andradão? Você acha que o bagulho Vai ser o estouro do estouro? Acho que vai ser, né? Eu acho que é Vamos aqui Entrar pra Dutra Ah, mas tá cheio de caminhão Tô dando uma olhada por cima Mas vai dar pra ter uma noçãozinha Opa Carro é forte, mano Carro é forte Mercedes, mano Mercedes é motor o quê? De ônibus Verdade Falei que não cantei de Mercedes Amônibus é Mercedes Alô O carrinho é forte, rapaziada O carrinho é forte pra DT É o freio bom Ainda bem Freio bom Nossa senhora Gostei, gostei Aproveite pra mim Vamos ver quanto de gasolina Que ele vai gastar Pra chegar na minha cidade A estrada Mostra como é que tá a estrada aqui A estrada tá tipo Muito cheia Então não vai dar pra testar muito Ó, vai, vamos ver aqui É um carro Sendo bem sincero É um SUV Não tem tipo Aquela força Daquele carro esportivo Porém é um carro Que ganha velocidade Muito rápido E ó O freio dele É muito bom Se eu quiser parar o carro Aqui eu paro Piso tudo O carro não vai nem Tá ligado? Gostei, gostei Gostei de dirigir É uma direção gostosa Não é aquele negócio Nem muito Caralho O carro é forte Mas também é aquele negócio E tá no Sport Plus Aqui é uma direção Que dá pra sentir Que o carro tá Mais forte Do que no conforto Então o negóciozinho Não é bait deles não Tá no Sport Plus Realmente o bagulho tá brabo Então rapaziada Chegando em casa Eu volto com vocês E dou um veredito aí Se o carro é bom Ou o carro é ruim E lembrando Obrigado aí Zanin Por ter emprestado Esse carro Pro Saulinho testar Fechou E os próximos carros Que ele vai emprestar São cada vez melhores Ai meu Deus Tô animado No mínimo animado Então é isso galera Daqui a pouco eu volto com vocês Então rapaziada Cheguei em casa O carro já tá aqui na garagem Boa demais Então manos Esse foi o vídeo Se você gostou Arrebenta aqui Like Se inscreve no canal Eu vendo nessa Um beijão Do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto Mens Um beijão Se inscreva no canal.